Cara, eu já tô cansado de falar que tal filme é um John Wick, pipipipopopó. Qual é o outro filme que a gente falou isso? Anônimo. Anônimo. Tem outro aí também que a gente falou, só que eu esqueci. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre Sisu, dirigido pelo Jaumari Hallander. Depois de anos à procura de ouro, a Tamicorp encontra finalmente o tesouro de uma vida para levar o achado das colinas da Lapônia para a cidade, terá de atravessar o deserto ocupado pelas tropas nazistas. John Wick eu acho que é um marco do cinema, né, de ação. Então eu acho que depois dele nós tivemos vários outros filmes com essa fórmula de que a gente tem um cara fodão, né, matando todo mundo, movido por um motivo simples, sabe? Então é aquele filme que te entrega uma boa ação e só com motivação ok, convincente. Mas a motivação aqui é boa, porque assim, é um John Wick matando nazistas, então pelo menos a gente ainda torce para ele, porque os vilões são bem vilões mesmo. Mas o John Wick é boa também, né, matou um cachorrinho, quem não vai se apegar a isso? Então a gente acaba tendo aqui uma mistura de John Wick com Bastardos em Glória, que aliás é um filme massa, então eu fico assim de comparar, porque será que deu certo a mistura em Sisu? É, o Bastardos em Glória é só nazismo, né, só tem muitos nazistas lá. Não, Guilherme, as mortes são maravilhosas. Não, eu tô falando em Sisu, ele fala que é aparecido, porque só tem questões nazistas. O filme, ele é uma jornada do anti-herói, porque a gente não tem aqui um protagonista clássico que a gente se apegue, se apaixone, que tenha todas as características de um herói, só que ele é contado quase como uma lenda, e aí ele é dividido em capítulos, eu acho a ideia muito boa, mas a execução meio cansativa, porque são muitos capítulos que às vezes se dividem em histórias, assim, não tão relevantes pra serem um capítulo à parte, sabe? É, eu acho que o filme não tem esse controle desses capítulos, né, ele cria, sei lá, às vezes tem um capítulo pra uma cena de cinco minutos, sei lá, as minas, e aí tem uma cena de um campo minado, e depois que acaba a cena de ter um outro capítulo, o capítulo final também é só uma ceninha final, enfim, é uma coisa meio desorganizada aqui, que não tem tanto impacto narrativamente. É, eu achei a ideia boa, de verdade, eu acho coerente dentro de como ele quer contar a história. Verdade, verdade, eu acho que transforma isso numa lenda, numa jornada mesmo. Essa ideia de colocar o ouro como uma peça central aqui é muito boa, porque a gente tem uma ligação de por que que esses vilões continuam perseguindo o nosso protagonista a história toda, e é uma motivação muito boa. A direção eu achei bem brega, mas assim, é, a gente tem um brega bom e um brega ruim, né, eu acho que aqui na maioria das vezes vai pra um brega ruim, sabe, aquela coisa de vergonha alheia, mas às vezes vai pro brega bom também. Mas assim, eu acho que os ângulos que ela escolhe às vezes, às vezes ela vai pra um close-up, e aí as interpretações também, que a gente vai falar um pouco mais na frente, não são tão legais, são bem teatrais, bem carregado mesmo, então fica uma coisa meio estranha, e também a utilização da câmera lenta, eu acho que ainda deixa também o filme mais brega ainda, acho que vai de cada um, eu na maioria das vezes não curti muito, algumas cenas foram legais. O filme, ele tem uma pegada meio trash, que ele sabe usar muito bem, então as mortes aqui são bem feitas, se você quer ver uma coisa muito gráfica, o filme vai te entregar isso. Antes de continuar, você não pode deixar de se inscrever no canal, deixar seu like também, e comentar também, se você já gostou de Sisu, você já viu, as cenas de ação são, eu acho que são ok, porque assim, elas são boas, são bem coreografadas, mas não há nada muito criativo aqui, sabe, às vezes a gente pede nesses filmes uma certa criatividade nas coreografias, aqui é tudo normal, é operante. Eu acho que o legal de John Wick, apesar dele ser uma forma usada e reutilizada mil vezes, é que tem alguma coisa de surpreendente nas lutas, em como ele sai dos conflitos, sabe, ele usa algum instrumento que a gente não espera, ele dá algum golpe muito diferente, enfim, e aqui eu senti uma falta disso. O nosso protagonista, ele luta muito bem, e por vezes você fica assim, meio tenso pelo que vai acontecer, mas é um sentimento que poderia ser melhor explorado pelo filme. E eu acho que a direção aqui, de novo, pega um pouquinho, porque ele não consegue criar aquele senso energético na estrangeação, sabe, a gente não fica com uma adrenalina, né, lá nas alturas com estrangeação, é uma coisa bem mais cadenciada, não é tão ruim, mas eu acho que eu preferiria algo mais, um ritmo mais acelerado, e aqui ele não entrega tanto isso. Apesar da gente ter uma motivação muito boa, e a gente ter vilões construídos de uma maneira que o público já não se apegue, já tem aversão a eles, que são pontos positivos, a gente tem um protagonista que eu acho que faltou camada. O filme, ele tenta dar uma pincelada na história dele, que é triste, pra ver se a gente se apega, eu acho que não funciona aqui. Ou você se propõe a aprofundar o personagem, ou então você só coloca ele como uma pessoa que luta muito bem, e a gente vai torcer por ele. Também acho que faltou um pouquinho de carisma na construção do nosso personagem, mas pro final ele ganha ali certa empatia, né, eu acho que a gente se conecta mais, mas faltou. Eu acho que a questão principal aqui é a carisma dele. Eu não me senti tão apegado a ele, mesmo ele tendo inimigos, os nazistas como inimigos, então seria fácil você se apegar, não foi tão assim pra mim. E eu acho que um ponto que eu descobri isso, porque eu não tava sabendo o que eu não tava gostando muito nele, mas eu descobri quando aparecem as personagens das meninas, são as mais meninas reféns que tem no filme. Tem uma cena que eu falei assim, que foi a única cena que me empolgou de verdade no filme, e aí que veio na minha cabeça, eu falei, cara, elas têm muito mais carisma do que ele, então acho que por isso que eu não curti muito ele. E fora disso, além do filme não ser, não dar camadas pra nenhum personagem aqui, ele consegue dar um pouquinho de nada, de camada pra esse grupo de mulheres, que elas têm uma coisa relacionada à resistência, que já é forte o suficiente pra elas serem melhores personagens do que ele. Mas sabe o que é? Esse tipo de filme, ele fica numa linha em tornar o protagonista meio indiferente a tudo. Sabe aquele negócio de, ah, eu já perdi tudo, então não tenho nada a perder? Só que é muito tênue de você passar disso pra criar um protagonista frio, que ninguém se apega. É, e como o Paulo falou também, a gente só tem um contexto dele, a gente não consegue se aprofundar muito, e o filme tem um momento que ele fala sobre a família que ele tinha, tem até um momento que ele meio que sonha com sonhos de mulheres gritando, então eu relacionei a essas mulheres, esse passado dele, da família, mas é aquilo, né? Ou você coloca isso e aprofunda um pouquinho só, ou você não coloca, e tá tudo bem, você criar personagens unidimensionais, mas você também tem que criar com outros elementos essa carisma dele, tem que fazer com que a gente se apegue a ele. O que eu achei? Já que o filme quer construir uma coisa meio de lenda, ele poderia deixar em aberto esse passado, ele poderia mostrar pra gente vários boatos, porque ele introduz uns personagens falando sobre ele, então seria legal criar essa figura meio fantasiosa, meio mística, que o personagem já é. A trilha sonora me incomodou muito, porque ela é muito invasiva, e sabe quando claramente a trilha sonora quer editar o tom do que você tá sentindo? Porque a trilha sonora é muito importante pra impactar, ou pra acentuar certas emoções que já estão lá. Eu não acho que ela serve pra tapar em um buraco, às vezes parece que o filme quer falar pra você, agora você tem que ficar tenso, agora você tem que sentir muita ação, e aí, enfim, eu achei que ela foi muito invasiva. Eu até entendo, mas eu acho que essa, pra mim, a trilha sonora vai no brega bom, eu gostei até, é engraçado até quando vem aquela música... Cara, mas eu curti, eu curti. O terceiro ato é a melhor parte do filme, onde ele ganha mais energia, mais ritmo, a gente tem bastante cenas de ação, que são, acho que as melhores, e tem uma cena que eu falei, a cena mais empolgante pra mim, que envolve as meninas. Cara, eu veria um filme inteiro sobre essas mulheres que aparecem em 5 minutos no filme. Pois é, cara, eu veria um filme mais delas do que dele. E assim, isso não quer dizer que ele tem zero carisma, não, óbvio que a gente torce por ele, mas faltou. É, faltou. O filme, ele tenta terminar com uma cena final impactante, eu não acho cena final ruim, tá? Não, também não. Eu não acho, ela é assim, uma conclusão muito coerente pra nossa história. Só que é o único momento em que o personagem fala. Pô, e a fala dele, gente, é muito importante, né? É a única fala do personagem. E aí, também faltou força pra caramba aí. Eu acho que o problema da cena final é porque o filme tem outros vários problemas. Então, a gente chega no final dessa cena, já meio, né, morocochou, e fala, ah, tá, legal. Mas o que mais, o que me incomodou nessa cena, tá? A última cena mesmo. Eu não sei porquê, eu acho que a direção tem uma fotografia ali que faz com que parece que a gente realmente tá escancarado, que é um cenário aquilo ali. E as interpretações também muito teatrais, principalmente da atendente que tá lá nessa cena. E a decupagem também, que a gente vê primeiro ele botando ouro, depois vai pra uma frontal dela, então a gente vê aquela reação teatral. Me parecia que eu tava vendo um comercial, sabe? Um comercial de banco, vamos dizer assim. Parecia que foi uma direção de publicidade, não sei. Me pareceu isso, veio na minha cabeça, eu fiquei rindo. Mas eu gostei, é um final que... É uma cena final, acho que quer ser impactante, acho que não foi por problemas do depois do filme. Mas então, você acontece, eu acho que o filme, ele junta... Ele junta artifícios que, se você olhar no papel, na teoria, fariam sentido pra uma história que se propõe a ser uma lenda, que se propõe a ser grandiosa. Essas interpretações teatrais, em tese, eu acho que elas poderiam ajudar a história, entendeu? Sim, sim, quando eu falo... Quando eu falo a interpretação teatral, não é... Nunca é algo assim, ah, vou falar a interpretação teatral, sempre algo ruim, não. Eu sei que não... Ela super combina com alguns filmes. Não, mas não funcionou aqui. Mas eu acho que aqui não... Mas acho que é execução, entendeu? É, sim. Eu acho que a direção pecou muito. Pecou, eu também acho. Indo pra nota, então, para Sisu. Foi uma nota difícil, tá? Eu ia dar alguns cinco e pouco, porque não me pegou, também tinha uma expectativa que sempre atrapalha a gente, mas eu acho que, assim, em níveis de entretenimento, ele não é tão bom quanto outros filmes de ação, quanto Anônimo, quanto John Wick, quanto, sei lá, Rambo. Mas tem um certo nível ali. Tem. Então, vou ficar com você bonzinho, vou ficar com a nota seis. É, eu acho que ele dá pra passar o tempo. Mas o meu problema é o seguinte, se você quer passar o tempo vendo um filme de luta, assim, tem outros muito melhores. Você se situa no Anônimo, tem Conflito no Pavilhão 99. Pô, esse é muito bom. Muito bom. Então, assim, tem outros filmes que entregam uma história boa junto com uma ação muito boa. Então, eu vou ficar com cinco. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.